Então, sobre essa partida? Primeiro, acho que a equipe está de parabéns por reverter o placar várias vezes. Acho que a união do grupo prevalece muito isso, uma ajudando a outra. Pois é, o primeiro set eu ainda falei, acabou a primeira fase, eu falei, gente, essa não é a realidade do jogo contra o Pinheiras. O Pinheiras é um time jogueiro, sempre mototime para chegar e é semifinal, né? Querendo matar um ou outro para garantir a vaga na final. Mas é isso, a gente já esperava um jogo difícil. Como eu falei, o primeiro set é atípico, né? Porque não é normal. Mas foi bom, foi bom. Acho que todo mundo que entrou no banco ajudou bastante, né? A Brenda chegando agora também ajuda bastante, volume de quadra. Isso que é o diferencial dela, né? Em falar, em tudo, em ajudar, enfim. A gente ficou no mundo de parabéns. Um set perdido no campeonato até agora, já está indo para a segunda partida da junio-final. Qual que é o diferencial do Bauru? É a união? O time está jogando muito bem, né? É, a gente está bem, a gente vem treinando bastante, né? O que a gente falou assim, não vamos cair na pegadinha do ano passado, né? Onde a gente fez um bom jogo primeiro e no segundo entramos e não conseguimos nossa vaga na final. A gente tem que jogar todo o jogo como se fosse uma final, é isso que eu falo, né? Se é um set perdido ou não, invicto ou não, assim, acho que isso não interessa. Quando chegar na semifinal e final, tudo zera, né? Os times se moldam, enfim. É um novo campeonato. E eu acho que é continuar treinando como a gente está treinando, focado, né? O time bastante unido, sempre treinado, um ajudando a outro. É isso que é mais importante, não só nos acertos, como nos erros também. Acho que isso é diferencial nosso. Ô, Dani, uma palavra de você também, porque você tem feito bons jogos no Campeonato Paulista. Claro, já está tudo repercutindo, todo mundo falando que a Dani Lins que é a Olimpíada, mas vamos falar do bom momento. Está bem, né, Dani? Tem sido um bom começo de temporada, né? Tá bom, tá bom. Eu venho me cuidando bastante, assim, essa pós-pandemia, né? A gente sabe, a gente ganha peso, a gente fica parado, mesmo malhando em casa, malhando tudo. Então, eu acho que estou conseguindo ter um bom momento físico e técnico também. Eu acho que o time ajudando bastante, né? E eu falo, todo mundo fala, Dani Lins em Tóquio. Eu falei, gente, Dani Lins no Paulista, depois Dani Lins no Super Lins, depois Dani Lins em Tóquio. Eu não penso assim, né? Tudo bem pensar lá na frente, mas eu quero jogar, sabe, campeonato por campeonato, entendeu? Então, é focar no Paulista, depois a gente foca na Super Liga e depois a gente foca na Seleção, né? Se continuar com uma boa temporada dessa, dá para brigar lá na frente. Ah, eu quero. Estou em busca disso, né? Acho que, lógico, a gente pensa em campeonato por campeonato, mas sempre pensando lá na frente, em mais uma Olimpíada. Acho que é meu sonho, né? Então, eu estou lutando para estar bem fisicamente, tecnicamente, né? Para poder estar lá.